Fala pessoal, beleza? É nóis! Gameplay de Killzone 2. É isso aí, pediram pra eu fazer... Ah, essa tela aqui é bem interessante, de acordo com o que eu mexo o controle, tipo, pro lado, pro outro, pra cima, pra baixo, ele mexe a tela. É, eu achei bem legal isso. Bom, esse pedaço que eu vou mostrar aqui é meio que o começo do jogo, um pouco mais à frente do começo, não exatamente o começo. Tipo, 5 minutos à frente do começo. É, pois é. Quase literalmente isso. Porque eu não joguei muito, até porque o jogo é recente pra mim, e eu não sei muito também sobre o jogo. Eu sei que tem o Killzone 1, porque tem o 2, e também sei que tem o Killzone 3, porque tem o 2. É, faz sentido essa lógica, né? Mas beleza. Ok. Eu sei também que ele ganhou o melhor jogo de tiro em 2009. Sei também que ele ganhou... Opa, tem bala aqui. Esse... Essa arma aqui eu acho melhor. Eu acho melhor. A imagem deve estar uma porcaria no YouTube. Então, deixa em pequeno o vídeo. Morre, tio. Deixa um vídeo pequeno. E usa... E coloca 480. Aconselho. Não tô mandando, óbvio. Senão eu teria aquele memezinho, né? Meio briga, aquele sapinho. Ok. Enfim. É... Tá, o jogo, pelo que vocês estão vendo aqui, ele é escuro. Ele não é um jogo muito bom, pelo menos nessa parte. De se mostrar um gameplay com essa qualidade de imagem, que é ruim. Nem eu tô vendo aqui direito. Então, por isso que eu aconselho deixar o vídeo pequenininho e não o grande. Ou pelo menos o médio. A imagem fica melhor quando ele tá menor. Cara, a imagem deve tá horrível, véi. Eita, tio. Eita. Ainda mais se a internet não for boa. Nada quanto a internet ruins. Até porque minha internet é uma bosta. Olha só. Eu tenho um viadinho ali. Ah, bicha. Eu sei também que o contato corpo... O contato corpo a corpo. Muito bom. Bater nos carinhas, eu acho que é melhor do que atirar. Você dá duas porradas e o carinha morre. Tipo, isso aqui que eu tô falando. Você dá duas, essa aqui o carinha já morre. Isso no veterano. No caso aqui, eu tô jogando normal. O veterano, no caso, seria o difícil. Tem o fácil, o médio, o difícil e o super difícil. Cara, eu considero esse jogo bom. Ainda mais se você for jogar online. Tipo, eu acho que qualquer jogo de tiro, se você for jogar online... É melhor. Nossa, velho. Tá muito escuro. Inclusive, Call of Duty. Ou Call of Duty. Ah, vadia. Ah, eu não vou morrer não. Sai daqui. Porra, morre, tio. Aí, viu? Bem rápido de matar ele. Ok. Agora o cara vai tentar abrir isso aqui. Vai ser o caramba, porque a gente vai ter que ficar cobrindo ele. Eu lembro dessa parte. Vão logo, tio. Não tem a noite toda, não. Vão, ô viado. Tá bom, eu te protejo. Como vocês podem ver, ele também, não sei se tá dando pra ver mesmo. Porque como a imagem tá uma porcaria, eu não sei se tá dando pra ver. Mas tá em português. Ah, vadia. Na verdade, a edição de jogo do ano, que é o Great Hits, ou Grandes Sucessos. Tá em português. Eu não sei se a versão normal tá. No caso, o que eu tenho é o Grandes Sucessos, ou Great Hits. Que é a versão do ano. Ou a versão do jogo do ano. Eu acho que seria uma boa descer ali e pegar as balas de todo mundo lá. Porra, essa bichona aqui não morreu. Véi, eu tenho que estudar, mano. Já são 10h34, eu tenho prova amanhã. E eu não estudei merda nenhuma. Pô, eu tenho matemática ainda, véi. Tô fudido. Isso tudo pra fazer vídeo. Ainda eu tenho que ajudar um amigo meu, um aparato PS3 e tá. Ah, putz, grilô, eu tô fofo. Só pra sair pegando bala, bala, bala. Aê, completo. Eu devia ter escolhido um lugar melhor pra eu mostrar isso aqui. Porque tá muito escuro, velho. A imagem deve ficar horrível. Tá em português de Portugal, tá? Só pra especificar bem. Porque tem gente que vai comprar pensando que tá em português brasileiro, não. Tá em português de Portugal. O que é praticamente a mesma merda. Não tem diferença quase nenhuma. Ah, não acredito que você não matou esse cara, véi. Você é um animal. Você é um retardado. Morre, tio. Que o Zony também é um jogo futurista. Que merda é essa? Granada aqui do lado. Eu sei que teve granada, porque quando tem granada, ele apita. Ele fica tipo... E começa a aumentar o negócio e começa a explodir. Explode tudo e é divertido. Tá, olha só. Essa parte é bem legal. Deixa eu só matar aquele carinha lá, porque senão ele vai me estuprar aqui. Morre, tio. Eita. Pô, esse carinha lá, esse meu amigo lá, parceiro lá, ajudasse também. Pô, o cara não morre, mano. Dei 477 tiros na cabeça dele e ele não morreu. Olha o que o cara faz aí. O cara tá com uma granada totalmente doida. Achando que vai lá dentro. Morre, viado. Você morreu agora, né? Ok, essa parte é legal. Por quê? Segura L1 e R1 pra ele segurar as duas mãos e gira o controle. Depois volta, gira o controle ao inverso, segura R1 e L1 e gira de novo. É divertido isso. Não sei porquê, mas é meio que um minigame. Um game não, mas é uma parada divertida que eles colocaram no jogo. Que não é surpresa. Eu não tô falando que eu tô surpreso com o controle sem fio. No caso, eu não sei falar o nome dessa bosta. Que é de movimentos, né? Tipo, como se fosse um move. Mas não é um move. É esse é viral controle mesmo. Ok, vamos lá. Sai desse lugar. Espero que tenha que sair. Deixa eu ver. Apertando pra cima, ele te mostra... No caso, pra cima na seta direcional. Ele te mostra o seu objetivo. Que eu, particularmente, uso muito. E é muito bom. Futuramente, futuramente não. Não sei se amanhã ou depois de amanhã. Algum dia aí. Eu vou fazer um gameplay dele online. Eu jogando online. Porque é divertido. É muito divertido. Ok, morreu. Dá suas balas. Me dá as balas. Bala, bala. Criancinha gosta de bala. Quero balar, mano. Bala. E eu tá com cadeia. Aqui, apertando pra cima, eu te mostro o seu objetivo. Que é uma coisa muito boa e muito útil. Quando você tá perdido, você aperta pra cima e eu te mostro o seu objetivo. Ah, mata ele aí, tio. Fuzila o cara aí. Vai ficar com dó. Vai ficar... Em peninha. Eu prefiro essa arma. Não só pela... Eu acho que a... Precisão dela é melhor. Mas também pelo... Porque é muito mais fácil achar bala. Você mata o inimigo e ele tá com essa arma. O que torna muito mais fácil achar bala. Caramba, já tem 8 minutos. E 20. E eu tenho que acabar o vídeo daqui a pouco. E eu espero que daqui a pouco... Eita, tem uma parada aqui. Eu espero... Eu não sei o que é isso, tá? Eu recolho. Mas não sei o que é. Eu vou acabar aqui mesmo. Porque eu sei que daqui a pouco tem guerra e tudo mais e... É, ali na frente é o caramba. Então é isso aí. Falou, abraço, comenta. Deixa eu dar pausa. O cara que pediu esse gameplay aqui é um cara, tipo, muito foda. É Rafael Bonsi. Bonsi, sei lá como é que se pronuncia o nome dele. Eu sei que o cara tá sempre me acompanhando aí. Ele é, tipo, muito foda. Eu gosto dele pra caramba mesmo. O cara que eu agradeço muito ele por tá aí me apoiando desde... Desde muito tempo. É, muito tempo. Não sei. Tá, tem muito tempo o cara tá comigo. Ele me apoia em tudo que eu faço. E é isso aí, cara. Valeu. Você é foda, cara. Você é muito bom. Você é foda. Não só ele que eu tô agradecendo. Mas ele mais. Por quê? Não mais. Não desmerecendo as outras pessoas. Eu agradeço todo mundo que tá no meu canal. E todo mundo que me acompanha. Porque, tipo, é muito bom, cara. É muito satisfatório pra mim. Tem poucas exibições, mas 100 mil, 110 mil, 111 mil, sei lá. O tanto que tá aí. E 315 inscritos. Alguma coisa assim. Já é uma coisa boa pra mim. Já é bem satisfatório. E eu tô feliz. Comi que é um agradecimentozinho aqui no final, né? Mas tá bom. Agradeço a todo mundo, mas em especial ao Rafael. Rafael. Vou falar Rafael porque é melhor. Bonce. Bonze. Sei lá. Depois você me fala aí, cara. Se é com Z ou se é com S. Não sei. Mas, pra pronúncia. Tá. Enfim. O cara é foda. E é isso aí. Valeu. Abraço. Comenta. Favorita. Compartilha. Se você gostou pra caramba mesmo. Pra caramba mesmo. Legal. E é isso aí. Abraços a todos. É nóis. Falou. E é isso aí. Não sei.